Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Minhas gatonas e meus gatonhas que acompanham o canal. Gente, eu vim trazer um vídeo hoje que eu sei que vocês gostaram muito, então eu vim trazer aí mais umas coisinhas relacionadas a isso. Como vocês viram aí na descrição do vídeo, eu mudei a estampa da minha cabeceira, pra quem não lembra ela era roxa, eu coloquei a rosa. Vou deixar linkado aqui em cima pra vocês verem a outra que eu coloquei. Gente, a outra tava uma cor assim bem forte, um roxo bem forte, eu confesso que eu tava gostando muito da cor. Porém, como eu tenho a opção de trocar de cor, então eu quis colocar a rosa, que eu achei que ficou super linda, deixou o quarto assim bem plim, bem clarinho, né? Não é aquela coisa assim tão chamativa. Então se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo pra vocês não se esquecerem, tá? Antes de começar a assistir o vídeo, pra vocês que já são aqui do canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você gostar do vídeo. E compartilha também pra quem quiser fazer essas cabeceiras aqui, que eu acho, gente, super prático, rápido e não gasta tanto. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a outra que eu fiz de solteiro, tá bom? Então tem a tanta de casal como a de solteiro. Gente, é muito facinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu vou mostrar aí como que ela ficou mais ou menos, porque vocês vão acompanhar no vídeo que vai vir aí, tá? Então acompanhe, não deixe de assistir, assista até o final. E dê sua curtidinha, gente, porque quanto mais vocês curtirem, mais eu sei que vocês estão gostando do vídeo. E aí eu trago mais vídeos assim aqui pro canal, tá bom? Então bora lá acompanhar esse vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, como eu não gostei muito do marrom, Eu achei que foi meio estranho pela cor. Eu comprei aquele tênis pela azul, porque ele vai combinar mais com a cama dele, que é assim, ó. Que é meio azul assim, então eu acho que combina mais. Então o que eu fiz? Eu tirei os botões que estavam aqui, ó. Ficou até as marcações aqui, ó, como vocês estão vendo. Então eu tirei os botões e eu vou fazer igual a minha. Eu vou pôr o papelão por baixo, que eu acho que fica mais forte. Então a gente vai colocar eu mostrando tudo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus amores, como eu mostrei a minha, não poderia te ter mostrado também a do meu irmão, que eu fiz também. É essa daqui, ó. Como vocês viram, eu achei ela bem mais bonita do que a marrom que eu fiz. Não sei se é porque o marrom eu não gostei muito da cor, então acabei desmanchando, como vocês vão ver aí no vídeo. E aí eu fiz essa aqui azul. Eu achei que essa ficou bem mais bonita, combinou bem mais com a cama dele. E aqui, gente, nesses botões aqui, vocês vão ver uns botões verdes. Só que esses botões verdes, pessoalmente, ele não fica assim tão verde como na câmera. Porque quando eu filmo, ele parece que é um verde bem claro, mas não é, tá? Ele é um verde escuro, pessoalmente não dá nem pra ver. Como não tinha azul nem preto, eu tive que comprar esses verdes aqui, mas não dá nem pra perceber. Mas eu gostei também bastante do resultado. Então, gente, da mesma forma que eu fiz o meu de casal, eu fiz essa daqui de solteiro, tá? Ela só vai papelão, isopor, a manta acrílica e o TNT. Então, se você quiser fazer aí com um pano, com tecido, vai ficar, claro, que bem mais bonito. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, gente, aqui é a parte de trás, tá? Como da outra vez, vocês viram, eu não tinha dado o acabamento. E aí, como fica pro lado da parede, não dá nem pra ver. Então, foi bem fácil de desmontar e tirar a parte roxa. Aí, atrás tá assim. Aí, agora que eu tô colocando o rosa, eu vou fazer um acabamento bem legal na parte de trás. Pra ficar bem bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Aqui. Eu coloquei o TNT rosa, ó. E, gente, eu vou só pregar aqui a parte de trás, os botões aqui na parte do TNT. E aí, eu vou mostrando pra vocês como que tá ficando, tá bom? Para de enravar. Hoje eu tô colocando ali os botões, a linha nos botões, ó. Eu comprei esses botões aqui, rosinha. Comprei esses botões aqui, rosinha, pra combinar. Esse aqui é os roxos que eu tirei. E aí, eu tô colocando esses rosas aqui pra poder combinar. Vai ficar bem legal. Minha mãe tá aqui, catando os TNT. Ela quer levar tudo embora. Gente, olha isso. Olha a penteadeira. Tá uma vergonha, né? Uma bagunça. Mas a gente vai ajeitar tudo no final de semana. E aí, primeiro botão, ó. Benjamin! Olha só, querendo destruir a minha cama. Benjamin! Benjamin Franklin! Ó, aqui eu já coloquei o primeiro botão. Eu achei que ficou bem bonitinho, porque aqui ficou a linhazinha roxinha. Então, deu um destaque bem legal. Aí, ficou já o primeiro botão. Eu vou colocar o próximo e aí vou mostrar pra vocês como que eu faço pra poder pregar o botão aqui, tá? Pra vocês entenderem. Bom, gente. Como que eu faço? Eu coloco a linha na ponta da... No caso, a minha chave de fenda que eu tô usando. Depois que eu enrolar a linha na ponta da chave, eu passo pro outro lado. Que aí ele vai passar entre a espuma, o isopor e o papelão. Então, tem que ser bem forte. Essa parte é meio enjoadinha, gente. Mas, é... Dá pra fazer tranquilo. E aí, quando você puxa a linha atrás, ele dá esse aspecto de fundo. Então, eu acho que fica bem legal. E aí, atrás, a gente vai só amarrar e pregar e colocar a cola quente. Então, todos eu fiz assim. Coloquei a cola quente, segurei até secar. E pra reforçar, eu coloquei uma fitinha em cima depois. Então, até a outra cabeceira mesmo que eu mostrei pra vocês, a marrom, eu fiz dessa forma. Bom, meus amores. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou da ideia, faz aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar o resultado, tá? Então, deixa seu like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra quem não é inscrito e tá caindo de paraquedas. E se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo também, que eu vou saber que vocês gostaram. E vou tentar fazer mais vídeos assim. Tá bom, meus amores? Então, um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.